Fala aí pessoal aqui é o Banzai e bem-vindo ao Banzai Games Hoje eu vou mostrar para vocês uma das builds mais roubadas do Hero Season Tudo como eu te ligo eu faço essa E se destrói o jogo para você farmar para fazer outras builds Vamos lá Você segue essa linha aqui já era, você vai destruir o mundo Tiger Finge, deixando 1, 1 ponto Egg Rei, 20 Executor, execute Bullet Hell, que é a skill principal, deixando 20 Shadow Gasp, 1 Demon Shield, 1 Chapter Step E Absolute Mayan, 1 O negócio aqui eu deixo assim Deixo sempre Bullet Hell, esse e Absolute Mayan Você coloca para botão 1 para você andar e você segura o botão e ele ataca Eu estou sem a melhor arma dela Essa minha aqui, qualquer arma que você pegando aí você já destrói É isso, você segura o botão de ataque e vai andando Ele vai castando tudo No set, você pode fazer do jeito que você quiser Esse set que eu estou usando aqui é o Slayer Seria essencial Porque o Slayer tem essa passiva aqui no set dele, o Bullet Hell dá 50% de dano a mais Dá mais 50% de dano a mais E para isso você precisa de quantas partes Vamos lá 2, 3, 3 partes Essa aqui eu estou usando o ar minha bosta Tiger Belt, Tribal Belt, umas coisas bem simples O Apple aqui Isso aqui Só que isso aqui já dá para você brincar para caramba O que mais eu posso mostrar dela aqui Mercenário, você vê o mercenário meu aqui Está zerado Eu deixei no 30 pontos nesse HP 30 pontos nesse 30 pontos nesse Esse aqui eu deixei 8, 1, 1 Hero Level aqui Torreiro Level Troquei Stamina aqui, mas eu posso resetar aqui para vocês verem Hero Level, você coloca isso daqui a força Esse aqui para dar uma arma Aí você tem as 3 opções aqui Eu deixo isso daqui Crítico ao ataque Você tem essa daqui também Meteoro, esse daqui eu gosto desse Aqui tem 3 coisas Esse aqui você vai dar Poison Burn Ou Bleed Eu gosto mais desse aqui Poison Aí temos mais aqui Temos uma chance de Influz de Critical Attack Move Speed ou Attack Speed Quero Attack Speed Aqui você vai colocar mais vida Aqui você tem experiência Magic Speed ou Incrível Todas as existências Vai te dar mais existências Mas Aqui ó, Magic Find Pode colocar aqui o Magic Find Se você quiser Mas eu gosto desse aqui Existenciazinha para não ficar Aí aqui você tem o que Oversize é o melhor de todos Cara Tem esse daqui Multishot É Eu gosto Esse cara Porque Oversize faz que Seus Seus golpes fiquem maiores Três vezes maiores Olha o tamanho da Bagulha Delícia Cara Uma delícia Aqui ó Vou mandar algum mapinha Para vocês verem aqui Tem que segurar o botão E ir andando Cara Era Segura o botãozinho Ó Indico Ridico Acerta de longe Ó Parar aqui assim Ó Olha o range dessa porra Se você vem correndo assim Ó Pegando inimiga assim É hitkill neles Interessante isso aqui É um build muito boa Cara Muita gente Começa o jogo Com ela É só demonstrar Muita gente Começa o jogo Com ela Cara É fácil de fazer Gasta pouco Só tem que pegar O bullet hell E já era Tá indo ó Só na alegria Não tem Muita coisa Pra você ficar Mano Aí já era Ó Ó Tá indo Esse oversize aqui Isso aqui é uma build Indie game Aqueles status ali Só pra vocês Só pra vocês já Você vai limpando Limpando Isso aqui é Você começar Beleza Você vai indo Só segura o botão Só segura o botão Que deu muita existência Deu muita existência Faltou essas duas aqui Mas Não Interessa Tanto É isso aqui Vou dar o reductivo No começo do jogo Os golpões ser bem lentos Aí você vai lidando Você vai batendo 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 Quando você pegar O bullet hell E investir Itens de codal Pra chegar Pelo menos 50% Vai segurar o botão Vai atacar Sem parar Ele não para Ele não para Aí se eu olho Os itens aqui Por exemplo Esse daqui tem codal Hum Esse daqui não tem codal Esse daqui não tem codal Vou procurar O bagulho que dê Codal recover Nos itens Se for Usar né Codal 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 Ó Talentos Aqui ó Esse item aqui Dá 22% Codal reducto Então 22% Aí você vai procurar Codal reducto Mais 10 Aqui ó Entendeu Você vai colocar Runa Runa que dê Codal também Ok Mais 12 Entendeu Vou procurar Runa aqui Da codal reducto Nós vamos cuidar Codal reducto Deixa eu ver se eu tenho Alguma runa aqui Pra vocês Aqui Eu vou equipar A runa aqui Da codal reducto Cadê ela Tô usando aqui De bosta Não tem nenhum Aqui É a Von Vai se chama Von Rune Agora tô cego Aqui Aquela Da Cidade Tá na cidadezinha Aqui Cabe que o market Tá funcionando Glória A deus Glórias A deus Aqui ó Von Rune Vamos ver se tem alguma Não tem Nossa Enfim Essa aqui ó Com esse rostinho aqui Ela vai me dar Codal reducto Vem aqui embaixo Ali ó 5% de codal reducto É por causa dela É por causa dela Ela vai dar uma porcentagem Que vai aplicar o seu item Aqui também tem ó Tem Tem uma Runa Codal reducto Aqui também Viu? É É uma beleza Cara Vai colocar Itens que Codal reducto Pra chegar A 5 40% 45% Já fica bom Já dá pra você Brincar 50% é o ideal Você pegar Muito Ataxpeed Uns item Que você Focatano Cado E E vai Simbora Não tem Muito segredo Isso E o que mais Que eu quero mostrar Aqui Hero level Aqui ó Hero level Cara Quando você estiver jogando Você vai desconsiderar Isso daqui Level 50 Isso aqui Você vai desconsiderar No começo Você vai buscar Até aqui Hero level 40 Depois Se pegar Hero level 50 Você tá de boa Isso daqui São bônus Se você for jogar Uma link Inteira Sem parar O pano Pegar Quase Hero level 100 Eu tô no 97 Aqui ó O Versace 3 É muito Tope Muito Mesmo Cara Isso aqui É um P demais Tercado Cenário Despo Olha Atentamente Isso Quando você fizer Personagem Você vai focar No que Pegar Pode Isso aqui Pegar Isso aqui É o P Quando você Liberar Essa skill Aqui Cara Maximiza Ela Use e abuse Codal Recover E já vi Isso aqui É muito roubado Isso É Muito roubado E não pare Pode atirar Se chega no bichinho Aqui O boss Aqui Você fica Só O Ainda tá Com um bagulho De sangramento Com Um Poison É muito Roubado Tá vendo Essas lâminas Essas lâminas É isso aqui Qual é O principal if je É esse E esse se tem uma passiva zinha também aqui é inimigos com um pouco hp e pode dar um executar tipo um a gente vai ter um esquilo aqui nem meio que tá com abaixo de tantos por cento eles morrem automaticamente pode é tipo isso é muito roubada sabiude um pouco da pedido mais o pedro joga essa coisa é mais ou bem o investimento mas tudo se zero os jogos e farma tudo é mais ou bem de todos eu espero que tenham gostado deixa o like ou se inscreve no canal se você não foi inscrito ainda e até a próxima